Nós voltamos aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão para falar de uma triste realidade, a falta de leitos para atender pacientes do Covid-19. Mas quem vai dar detalhes para a gente, falar de números, é o diretor técnico, doutor Renato. Doutor, o senhor também está espantado com a situação que as pessoas estão procurando, mas o que era mais importante era se cuidar, né doutor? O que era mais importante, você falou tudo, é se cuidar. O que acontece é que nós temos uma quantidade limite de leitos, né? Nós temos para a UTI, nós temos 9 SUS e para a clínica Covid nós temos 10 leitos, né? E estão todos lotados, estão todos lotados desde segunda-feira já, entende? Então o paciente que precisa, paciente passando mal no UPA, Este paciente, ele vai para a central de leitos que regula este paciente para algum leito da região que não a gente que já não temos mais onde colocar paciente. Bom, a gente tem informações que são mil pessoas se tratando em casa por falta de leitos na nossa região. O senhor é o diretor técnico desse hospital e o senhor tem acompanhado de perto o sofrimento que é um tratamento. Claro, temos muita gente, temos conhecimento de que muita gente precisa do serviço, a gente se compadece, a gente não dorme à noite por conta de saber que a pessoa precisa de ajuda e que a gente consegue ajudar. A gente consegue ajudar até um momento, até um limite, né? Depois daquilo a gente não consegue mais ajudar, tá? Então, com a lotação que nós temos, nem aquele jeitinho que pode dizer, não, mas é o parente do prefeito ali, olha, é o tio do prefeito, é o tio do secretário de saúde, ele precisa de uma vaga. Não tem. Não tem. Não tem para onde colocar as pessoas, tá certo? Então, realmente, não tem jeitinho, não tem mais, não tem mais leito, viu? Então, existe um limite e veja, a gente aqui faz um trabalho que é uma coisa assim, estar em cima do paciente dia e noite e essa doença é grave. Eu não sei o que está acontecendo, se as pessoas estão entendendo que já passou, né? Que, por certo, entenderam aí há um tempo atrás, as coisas ficaram mais calmas, né? Mas agora não, piorou demais, depois das questões políticas, aí teve as eleições e o pessoal está saindo. Se você sai na rua aí, a galera está nos bares, ninguém usa máscara, todo mundo está feliz, contente. Pois é. E o nosso hospital está lotado, eu não consigo ajudar mais ninguém, eu não consigo mais ajudar, né? Não tem nem jeitinho. Eu vou ter que colocar no corredor, é o jeitinho. Não tem mais onde enfiar, tá? Então, existe já, sim, nós temos a possibilidade de aumentar de leitos também. O problema aí já está em outra situação. Nós não temos mais médicos para ajudar neste momento profissional. São médicos, são pessoal, técnico e enfermagem. Não tem o suficiente também. Como é que eu vou aumentar um leito se eu não tenho gente? Eu não tenho gente para trabalhar, né? Então, é lá, vou colocar lá o leito, o Estado vai pagar. E quem que vai cuidar desse paciente? Ninguém, tá certo? Então, é muito problemático isso. Eu preciso de que as pessoas se cuidem. As pessoas têm que se cuidar. Para não chegar a esse serviço. Exatamente, para não precisar desse serviço, porque não tem. Fique em casa, use máscara, tá? E eu preciso, olha, eu vou fazer uma coisa errada aqui, você me dá licença. O pessoal usando a máscara, sim, ó. Usando a máscara fora do nariz. Fica toda hora levantando e cai, levantando e cai. Essa pessoa está contaminada. Não pode colocar a mão na máscara, entende? A máscara, você coloca ela de manhã, você vai tirar à noite. Eu, pelo menos no serviço aqui, ó. Tenho calo no nariz. Porque a gente coloca a máscara, agora a pessoa fica só mexendo na máscara. Fica só com a mão na boca, com a mão coçando o olho. Não pode, essa pessoa vai contaminar. Não pode. Renato, nós temos uma pessoa que nós conhecemos muito. E que a pessoa tentou uma vaga junto aos hospitais da região. Não conseguiu. Está em estado gravíssimo em casa. Agora, o senhor está trazendo aqui números. Eu queria que o senhor apresentasse para a população de Campo Mourão. E para todos aqueles que estão nos assistindo. Qual que é a verdadeira realidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia em Campo Mourão? Bom, sobre essas pessoas que não estão bem, segue o fluxo normal. Essa pessoa tem que ir no UPA, tá certo? Lá no UPA, está lotado, eu entendo. Porém, é lá no UPA que essa pessoa vai para a Central de Leitos do Estado. E o Estado regula ela para algum lugar. Não adianta ficar em casa. Se ela precisa de ajuda, ela tem que ir no UPA. E lá do UPA vai ser regulado para algum local. O problema é, não somos somente a gente que está lotado, não. Então, tá certo? O Moarama, Cianorte, Goiôerê, toda a nossa região aqui, Maringá. E aí vamos um pouco mais longe. Cascavel, tá certo? Está tudo lotado. Curitiba, Londrina. Se precisar, onde o Estado localizar uma vaga, ele vai pegar esse paciente daqui e vai levar lá para Curitiba, se precisar. O Estado faz isso. Só que lá também não tem vaga. Sobre isso é uma coisa. Agora, a gravidade. Veja, nós perdemos um paciente ontem. O Silvio Brito. O 48º paciente. Perfeito. O Silvio, um paciente jovem ainda, né? Na casa dos 50 e alguma coisa ali, se não me engano. Tá certo? Eu estava lá, anotei com ele. Eu estava lá. E é muito triste. A outra médica também, que estava me ajudando ali, que chegou para a troca do plantão por volta das 7 da noite. Ela chorava. Ela chorava de correr lágrima. Nós não somos insensíveis a isso, sabe? Ela chorava porque ela também não acreditava naquilo. Que a gente tem recurso, a gente faz de tudo. E essa doença é tão grave que a gente não consegue resgatar essa pessoa. Tá certo? Em contato também com a doutora Adriana, pelo celular. Falando, Adriana, estamos fazendo isso, isso. Ah, é isso mesmo. Adriana, é isso. Não, não. Está nos ajudando, inclusive. Três médicos cuidando, não há o que fazer. Não há o que fazer. Tá certo? Olha, sobre óbitos, já que entramos no assunto, os números que nós temos do nosso hospital, da Santa Casa, até hoje, 73 óbitos por Covid. 73, tá certo? Então, veja, o município, ele coloca um número menor, tá certo? Claro, porque o município, ele controla outros pacientes também. Tem paciente que tem óbito lá no UPA. Tem paciente que morre em casa, às vezes, porque já é paliativo. Pessoa muito idosa, que não tem condições de vir para o hospital. Então, os números nossos são um pouco diferentes dos números do município. Mas o número do município está certo, tá? Veja, Peabiru, só de Peabiru mesmo, foram sete pessoas que faleceram, né? E, enfim, foi Peabiru, Araruna também, tivemos sete óbitos, né? E aqui, de Campo Mourão, dentro do hospital, faleceram 37 pessoas por Covid-19, né? Isso é gravíssimo, um total de 73. E hoje, não há mais o que fazer, não tem mais leito onde colocar paciente. Tá? Os serviços continuam, porém, não há mais espaço para alocar paciente.